Você pode estar pensando que é clickbait, mas não, eu realmente tenho uma coleção de baralho das coisas que eu já comprei na vida Eu ultimamente joguei algumas caixas amassadas e feias, fora no lixo, então era pra ter muito mais Só que por conta disso, agora eu tenho menos, mas eu tenho algumas caixas mais bonitas e que eu acho legal Mas galera, é o seguinte, antes de eu mostrar pra vocês, eu preciso escovar o dente porque eu almocei e não escovi o dente ainda Então, bora lá escovar os dentolas Olha ali, guys, isso tudo aqui é só caixa de coisas E lá tem mais, ó Guys, eu vou fazer o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar apenas essas Se vocês curtirem bastante esse vídeo e deixar muito like, eu vou mostrar o outro guarda-roupa meu que tem mais caixas ainda Então, vou mostrar um por um pra vocês aqui e vou explicar pra vocês algumas histórias dessas caixas Então vamos lá, guys, eu vou começar por essa primeira caixa aqui Que ela tem uma história muito legal por trás disso Essa caixa aqui eu ganhei do meu amigo Samuel Pereira dos Segredos da Audiência Não sei se vocês conhecem, muita pessoa deve conhecer, mas é dono desse perfil aqui no Instagram E gente, olha aqui, ó Nessa caixa veio desse jeito aqui, tem uma dedicatória Tinha um livro e uma plaquinha do Insta 10K Vou estar tocando pra variar Guys, voltei aqui, fui atender o telefone E olha aqui, tá escrito aqui, ó Para o João, no dia que eu joguei tênis com ele Eu ganhei dele de, acho que foi de 7 a 6 no set do tênis Ele joga muito bem, só que vai bom, né Tá escrito assim, ó João, que você continue sendo hardworking Que significa trabalho duro ou trabalho pesado E grande estudioso como você é Você ainda vai muito longe Bora fazer acontecer Forte abraço, Samuel Pereira Foi dia 8 do 8 de 2021 Caraca, faz tempo, hein Mas é isso, nessa primeira caixa foi isso Agora eu vou pegar as caixas pequenas Depois eu vou subir no patamar e vou pegar nas caixas mais grandes por último Então, só bora Vamos lá então, guys, ó Agora eu tô com as caixinhas pequenas Que no caso é essa daqui do MagSafe Charger Que significa carregador de MagSafe da Apple Tenho dois desses carregadores Que esse daqui é só o fio com o MagSafe E tenho também as fontes de carregamento Que tá bem aqui, ó Eu comprei duas fontes para usar os MagSafes Tenho esse daqui, ó Que é o SBC Estilo SD Significa USB-C para cartão SD da câmera Que no caso é esse arquivo que tá filmando agora Eu preciso dele pra plugar no meu computador E passar os arquivos e fazer acontecer toda a magia do canal Bora lá, guys Continuando No próximo tamanho É os AirPods de terceira geração Que são esses daqui Que eu comprei lá nos Estados Unidos E, gente, sério Esses daqui são os melhores fones que eu já tive na minha vida Depois disso eu tenho essa caixa aqui Que é o cartão SD da Sony É o super rápido dele De 64GB Eu também comprei uma bateria extra para essa câmera Que é essa daqui NP-FZ100 É essa daqui Tenho esse daqui que era o Parasol da 1635 Só uma caixa mesmo Porque eu tô usando ele agora Aqui tem o UV filter Que é 98% É o valor de transmissão de 98% de UV Tipo, ele diminui a luz do UV do sol Guys, olha aqui agora Os itens estão crescendo As caixas, na verdade Aqui eu tenho duas Apple Pencil Uma pra mim Pro meu iPad E outra pro iPad do meu irmão E essas caixinhas são bem legais Olha o circuito da Apple Como é que faz Você pega a linguetinha aqui E você puxa pra abrir Olha isso A Apple é Apple Por isso que a Apple é tão famosa assim Agora Passando um pouco o patamar Aumentando um pouco a caixa Eu tenho a caixa da minha pulseira Como é que é essa pulseira que chama Ela é Sport Look Look and Look Closer Pulseira estilo esportivo Importado e distribuído pelo Brasil Para o Brasil por Apple São Paulo Da hora Tá escrito o trem em português Sendo que eu comprei nos United States Tem aqui também a caixinha do meu Apple Watch Olha aqui Tem esse negócio aqui em alto relevo Muito louco Essa caixinha aqui Você puxa aqui e abre E ela tem um sistema muito bonito De apresentação do produto dela Bora pro próximo Próximo eu acredito que seja Dos iPhones Olha isso guys Olha o tanto de massa Mordida Comi tudo já Por isso que eu sou melhor O tanto de massa que eu comi Vamos começando do menor Para o maior também Deixa eu colocar aqui Pra me ajudar Que senão vai cair tudo Olha que louco guys Aqui tem o iPhone 13 E outro iPhone 13 Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Esse aqui é o da minha mãe São a caixinha de ambos Agora a caixinha tá aumentando Tem o meu iPhone X Que é o X Que eu já tive ele agora Tô com outro de 256 de buy Tem aqui meu iPhone 11 Que a caixinha é um pouco maior Do que a do X Ela tá aqui Ele era amarelinho E agora eu tenho do meu Agora eu tenho do meu Primeiro celular Que foi o iPhone 6S Plus No inglês seria iPhone 6S Plus Cara seria isso Olha isso guys Nossa Que celular que é antigo né 32 GB iPhone 6S Plus É louco Esse celular aqui Tem história Nossa Tinha muita vontade De ser um celular desse aqui Quando eu tive Eu nem acreditei Agora subi no outro degrau A caixa tá aumentando mais Que são desses daqui Que é o iPad Air Do meu irmão O tamanho da caixa dele E não tem nada Porque é só a caixa mesmo E o Magic Keyboard Que é o teclado dele Caraca Olha esse aqui Louco né Um teclado capim Na verdade Exatamente isso Guys agora Agora tá chegando nas caixas maiores O negócio vai ficando maior Vamos começar Deixa eu ver qual que é maior aqui Qual que é menor Na verdade Eu acho que é esse Essa daqui é a caixa menor Da minha 16-35mm F2.8 Sony G Master É uma lente excelente Eu amo ela Tenho essa caixa aqui também Da minha 85mm F1.8 G Master Também da Sony Essa lente aqui Perfeita pra fotos E agora tem a caixa Da minha Sony A7 III E essa daqui Ela é grande também Gente Essa câmera aqui Tem o mesmo sentimento Do que o iPhone 6S Plus Foi a minha primeira câmera Full frame mirrorless Que eu tive Eu sempre cristei essa Eu acho que eu fiquei Por volta de 7 anos Vendo essa câmera E querendo ela Nossa Foi da hora E finalmente consegui Agora subindo um pouco mais Subindo outro degrau Para as caixas maiores Agora Essa daqui é a menor caixa Das maiores Que no caso É meu iPad Pro Que ela tem o chip M1 da Apple De 128GB É o iPad Pro 12.9 50th Generation Wifi Ela tem o Esse iPad aqui Tem o chip M1 É o chip mais potente Da Apple até o momento Aliás Tem o M1 Plus Ou M1 Pro Plus Se eu não me engano É isso É um pouco mais potente ainda Depois disso Tem essa caixa aqui Essa caixa aqui é muito bonita Olha essas cores Cara Olha isso O computador aqui Eu também sempre tive Muita vontade de tê-lo É o Macbook Pro M1 Também Deixa eu abrir a caixa dele Aqui porque Eu acho que tem alguma coisa Aqui dentro Tem não É só o Paranauê Que saiu Todo lugar Assim que está girando Aqui E agora Vamos para a última caixa Olha o tamanho disso Do meu DJI RC2 DJI Ronin RC2 Olha isso Essa caixa aqui tem cheiro de rotor E eu amo cheiro de rotor Peraí que vou até cheirar aqui Aquele cheiro de novo Sabe De material eletrônico Bom Minhas caixas acabaram Ainda tem um guarda-roupa inteiro De caixa Tem caixa da GoPro Tem caixa do Da minha JBL Tem caixa Vixe tem muito mais outras caixas lá Eu acho que tem mais ou menos O triplo dessas caixas Lá em cima gente O vídeo é esse Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Porque me ajuda bastante A galera não gosta de comentar Nos meus vídeos Então também não vou nem pedir Para comentar mais Porque eu pedi no vídeo anterior Sabe quem comentou Um total de ninguém Então Nossa Esse povo aí me chateia Mas é o seguinte guys Se vocês quiserem que eu traga A parte 2 desse vídeo Mostrando o resto Das minhas caixas Na verdade Porque a maioria dessas coisas Eu nem tenho mais Só tenho as caixas De recordação mesmo Então Deixa muito like aqui embaixo Eu vou ficando por aqui Tem um ótimo dia Tem uma ótima noite E tem um ótimo Natal Que eu sei que Hoje é a véspera do Natal Então Até mais Falou guys Tchau Tchau